O perfil dos consumidores está em constante mudança e você precisa ficar atento a elas para não perder espaço no mercado. Entender como seu cliente pensa e age é um desafio enorme e é por isso que a sua empresa precisa levar em consideração o comportamento do consumidor em suas estratégias de marketing e comercial, principalmente quando o mercado e hábitos de consumo vem sofrendo rápidas alterações com o digital. Algumas perguntas devem ser feitas para entender o seu consumidor. O que motiva o seu público? Consegue solucionar o problema dele? Quais os principais fatores que influenciam na decisão de compra deles? Independente do seu mercado, produto ou serviço oferecido, você precisa ter em mente como a internet e a transformação digital vem afetando o seu público e também como as características e fatores dessa transformação afetam o comportamento do consumidor. Ao estudar as características de consumo e motivações por trás das compras de sua persona, sua empresa consegue se antecipar às tendências do mercado, abraçando oportunidades chaves para estreitar o relacionamento com seu público, além de aumentar vendas. Afinal, você só consegue agradar seu consumidor uma vez que o entende e, mais do que isso, entende a fundo suas motivações. E para deixar isso ainda mais palpável, listei abaixo alguns benefícios de acompanhar as mudanças e tendências de comportamento das suas personas. Criar ofertas irresistíveis, se comunicar da melhor maneira, ter maior assertividade em ações de marketing, se preparar para as mudanças, se diferenciar da concorrência, entender o que seu público espera de você, atrair e fidelizar clientes. Como seu cliente pensa e age? Entender esses pontos é um pouco mais complexo do que parece. Isso porque constantemente somos influenciados por fatores internos e externos. E com o digital, isso só é intensificado. É praticamente impossível tomar decisões 100% nossas. Existem alguns fatores que interferem diretamente no comportamento do consumidor. Culturais, por ser todo o contexto e conjunto de valores, crenças, ideias, conhecimentos e símbolos que envolvem nosso crescimento e formação, se apresentam como o fator que mais moda interfere no nosso comportamento. Sociais, o grupo no qual estamos inseridos afeta diretamente nossos comportamentos e motivações, assim como os fatores sociais interferem diretamente no nosso comportamento de compra. Pessoais, são características que dizem respeito, mais precisamente, a forma como as pessoas pensam e agem, sendo suas opiniões individuais que podem ou não aparecer no grupo no qual ela está inserida. Se uma empresa quer entender as motivações por trás dos hábitos dos seus consumidores, é extremamente importante chegar no campo subjetivo, levando em consideração traços de personalidade, pensamentos e questões emocionais, entre outros. Entender essas mudanças e se adaptar a elas é o que o ajudará a conquistar sucesso no mundo dos negócios. Acredite, já passei por muitas e muitas mudanças de comportamento dos meus pequenos consumidores e é preciso estar atento para não ser esquecido.